De ladinho me olhou, um sorriso que me deu calor Ela é quente e sensual, por favor me belisca Tô passando mal, essa menina me deixa louco Vou me perdendo, vem no seu jogo Me chamou pra bailar de um jeito envolvente Com essa mistura de ritmo quente, olho no olho Corpo no corpo, estou ficando louco Rebola pra mim, seduzindo com maldade no olhar Que o pretinho quer te derrorar Desliza em mim com teu corpo e me faz delirar Louquinha com dedinho na boca e desse jeito e não Para, não para, não para, para, não para, não para, para Deixa o corpo falar desse jeito e não Para, não para, não para, para, não para, não para, para Deixa o corpo falar desse jeito e não Para, não para, não para, para, não para, para, deixa o corpo falar De ladinho me olhou, um sorriso que me deu calor Ela é quente e sensual Por favor, me belisca, tô passando mal Essa menina me deixa louco Vou me perdendo, vem no seu jogo Me chamou pra bailar de um jeito envolvente Com essa mistura de ritmo quente, olho no olho Corpo no corpo, estou ficando louco Rebola pra mim, seduzindo com maldade no olhar Que o pretinho quer te derror Desliza e me encontra o corpo e me faz delirar Louquinha com dedinho na boca e desse jeito e não Para, não para, não para, para, não para, não para, para, deixa o corpo falar Desse jeito e não Para, não para, não para, não para, para, não para, para, deixa o corpo falar Rebola pra mim, seduzindo com maldade no olhar Que o pretinho quer te devorar Desliza em mim com teu corpo e me faz delirar Lupinha com dedinho na boca E desse jeito não para, 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 para Deixa o povo falar Desse jeito não para, não para, não para, não para, não para, para Deixa o povo falar Desse jeito não para, 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 não